E os motoristas da região precisam ficar atentos. Estacionamentos estão criando cláusulas para tentar driblar de forma irregular a responsabilidade que eles têm sobre os veículos. Placas com avisos como esse são bastante encontradas em estacionamentos particulares de shoppings, farmácias e supermercados, por exemplo. Mas é bom ficar de olho. Isso está fora da lei. Quando alguém paga para estacionar, está caracterizada a relação de consumo. E o estabelecimento é, sim, responsável por qualquer dano ao veículo. A partir do momento em que o estabelecimento comercial guarda o veículo, ele tem o dever de cautela e de preservar aquele veículo. É importante destacar que, ainda que seja um estabelecimento que cobre pelo serviço da guarda do veículo ou ainda que seja gratuito, o estabelecimento comercial não perde a responsabilidade e mantém a responsabilidade dele porque independe de culpa. Mas nem sempre o Código de Defesa do Consumidor é respeitado. Ângela, por exemplo, teve a moto furtada no estacionamento de uma loja de departamentos em Aracatuba há quase dois anos. E até hoje não foi ressarcida pelo estabelecimento. Muito descaso, né? Uma coisa a gente fica tão, se sente tão humilhada, tão inferior nesse momento que eu acho que desde que estão lá eles deviam se responsabilizar. Eu fiquei no prejuízo mesmo. Os consumidores que se sentirem prejudicados de alguma forma podem procurar seus direitos. O consumidor pode reclamar junto ao PROCON, não conseguindo reclamar diretamente ao Poder Judiciário. Mas é importante que o consumidor guarde nota ou aquele comprovante do estacionamento com horário de chegada, horário de saída ou até registrar um boletim de ocorrência no caso de sofrer algum dano.